Música Pai acusa hospitais de negligência em parto de esposa Greve dos Correios será julgada pelo Tribunal Superior do Trabalho Serra do Marçal requer atenção redobrada pelo motorista que vai ou volta do sul do estado pela BA 263 E ainda o quadro imagem movimento e o terceiro episódio da série Desfiando o Cordel Quinta-feira, 3 de setembro, o ESB Notícias está começando Música Bem, seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento Uma família de Barra do Choça contou a nossa reportagem, o drama da espera de um filho que acabou morrendo depois de passar por dois hospitais O doutor José Maria de Magalhães Neto em Barra do Choça e o hospital Exaú Matos em Vitória da Conquista O pai alega negligência das duas unidades 2020 era para ter sido um ano de alegria para Gildasio Estava marcado o nascimento do primeiro filho fruto do relacionamento com sua esposa Joana A família já tinha tudo pronto para a chegada da criança que se chamaria Guilherme Na sexta-feira, 22 de agosto, com nove meses completos, vieram as primeiras contrações Era hora do parto Foi quando a família levou Joana para o hospital em Barra do Choça, cidade em que reside Falaram para a gente que ela não poderia ficar lá porque a pressão dela estava alta Estava 15 por 11 e que lá eles não poderiam... Se precisasse de uma UTI, que lá não tinha, que se precisasse fazer uma cirurgia, que lá não tinha como fazer uma cirurgia Então transferiu aqui para a Conquista Aqui em Conquista, Joana veio para o hospital Exaú Matos De acordo com a família, ela deu a entrada às 1h30 da tarde e fez a triagem De 1h30 até às 16h, ela continuou sentindo contrações Foi quando a equipe que a atendia começou a realizar o parto De 1h30 até às 4h, aí ela já me disse que ela ficou lá em cima da maca, numa caminha lá De 1h30 até às 4h, sentindo dores, toda cheia de dores Aí quando chegou às 4h, a equipe começou a forçar o parto dela Com os médicos, com as enfermeiras, forçando o parto E de 4h até às 6h E ela só pedindo para não fazer aquilo, que ela não ia conseguir ter o filho normal Que ela não ia conseguir E eles dizendo para ter fé e botar a fé que ela ia ter E ela passando um relato que o primeiro tinha sido forçado Que o primeiro não tinha sido legal, porque foi forçado E eles forçando, aí de 4h até às 6h Após as tentativas, a equipe médica decidiu por realizar o parto cesário Mas a criança nasceu com insuficiência respiratória O pediatra que estava cuidando dele, falou para mim que ele passou de hora de nascer E tinha feito fezes na barriga da mãe e engolido essa fezes Deu complicação no pulmão, por isso que tinha que ficar naquele oxigênio E precisava de uma vaga na UTI E nada dessa vaga de UTI No caso ele ficou no sábado, das 7h que tirou ele Até na segunda, às 10h30 Só nesse oxigênio Quando foi segunda, às 10h30, ele veio dessas paradas respiratórias que não suportou Joana ainda se recupera do parto O que era para ter sido um ano de alegria para toda a família Com a chegada de uma criança Se tornou um momento de tristeza A gente faz tudo certinho Fez o pré-natal tudo certo Os exames tudo ok Nada de alteração Tudo certinho Quando chega na hora, a equipe faz isso O hospital acolhe a pessoa Mas deixa lá Deixa lá E tentando fazer um parto normal, não sei porquê Sabendo que a pessoa não tinha condição Em nota a nossa redação A Secretaria de Saúde de Barra do Choça Que gera o hospital da cidade Informou que a paciente deu entrada no hospital Com relato de dor embaixo do ventre Pressão arterial 18x10 Colo vaginal dilatado E consangramento em dedo de luva Foi feita a medicação para normalizar a pressão arterial Sem sucesso E foi solicitada a transferência para o hospital Esaumatos Via regulação Acompanhada por enfermeira e técnico de enfermagem A gestão do hospital Esaumatos também encaminhou nota A nossa redação Informando que a paciente Joana Silva dos Santos Foi encaminhada à unidade de serviço Por apresentar hipertensão arterial Segundo o hospital Ela foi atendida e teve controlado os níveis pressóricos E os exames laboratoriais não apresentaram qualquer alteração A gestão disse ainda Que foi adotado o protocolo de aguardo para o parto normal Já que a paciente possuía um histórico de parto normal anterior Após demora na evolução e saída de mecônio Que é um material fecal de coesverdeada bastante escura Produzida pelo feto e normalmente é expelida nas primeiras 12 horas após o nascimento Foi indicada a realização do parto cesário A criança recebeu assistência neonatal imediata Mas infelizmente teve como desfecho a aspiração do mecônio A Fundação de Saúde de Vitória da Conquista e o Hospital Esaumatos Finalizam a nota lamentando o ocorrido E reafirmam que todos os seus profissionais atuam diariamente Na busca pela garantia da saúde das mães e dos recém-nascidos Aqui com a gente, Marcel de Souza Que vai trazer os dados da Covid-19 E os dados detalhados da pandemia aqui em Vitória da Conquista Marcel, seja bem-vindo Satisfação ter você com a gente aqui novamente A gente começa falando sobre GQR Como é que está a situação por lá? Pois é, como a gente prometeu semana passada Hoje nós vamos fazer aquele giro por cidades da região A gente começa falando essa semana de duas cidades GQR e Brumado Como o Tiago já disse aqui Vocês vão conferir comigo aqui no telão Os dados atualizados da Covid-19 Primeiro em Brumado Em Brumado, primeiro os casos notificados lá já são 3.877 Casos confirmados 896 Aguardam resultado 94 Casos ativos no município são 50 Casos descartados 1.455 Recuperados 835 E 11 óbitos No caso aqui, Tiago, da ocupação de leitos lá no município A ocupação geral é de 32% E são 6 pacientes internados Mas nós não tivemos acesso ao número de leitos disponíveis Lá no município de Brumado Nem no site da CESAP também Nem no site da Prefeitura da cidade Toda semana, você que está chegando agora Marcelo traz para a gente aqui os dados detalhados Da Covid-19 em conquista e região Hoje Marcelo escolheu GQR Aqui pertinho da gente também a cidade de Brumado Ele começou com Brumado Agora a gente vai falar sobre GQR Como é que está a situação por lá? Pois é, a situação em GQR também continua muito séria Vocês vão ver na próxima tela aí, olha só Lá em GQR os casos suspeitos já são 9.064 casos Casos confirmados já são 5.226 Nesses casos confirmados, Thiago Nas últimas 24 horas foram confirmados 11 novos casos Os casos descartados são 3.704 Casos ativos são 813 Recuperados já são 4.287 E os óculos são 126 Lembrando que Vitória da Conquista Já passou GQR no número de casos confirmados Semana passada a gente conversou aqui E eu falei com vocês sobre essa questão A gente já chegou essa semana com 5.000 casos A gente já está aí com mais de 5.000 A gente vai falar disso daqui a pouco A ocupação geral lá em GQR Também é... A gente não conseguiu ter acesso a esses números dos leitos Também nem no site da Prefeitura Nem no site da CESAB Esses números estavam zerados Por algum defeito no sistema Mas são 63% de ocupação dos 98 leitos Esses leitos que a gente tem Esses números que a gente tem aqui São os números de leitos divulgados Da última vez que a gente fez esse boletim Então a gente fez um cálculo em cima disso Então são 63% desses 98 leitos Que estão ocupados lá no município de GQR Só fazer uma observação em relação aos novos casos Nas últimas 24 horas lá em GQR Que estavam ascendentes Era mais de 80, 90, 100 casos por dia Agora são 11 Isso pode ser também Porque a cidade deve não estar testando Sim, justamente Quando você reduz o número de testagem Logo os números de casos confirmados A cada dia Reduzem bastante ao caso aqui Agora aqui em Vitória da Conquista Vamos fazer um panorama Em GQR havia muita testagem Número alto Aqui em Vitória da Conquista Agora se você for perceber Começaram a ser feitos novos testes Nas últimas semanas Nos últimos meses E os números começaram a subir muito rápido Ou seja Vitória da Conquista Que tem uma população maior que GQR Demorou muito mais tempo Para alcançar os 5 mil casos GQR alcançou muito rápido E hoje a gente já passa o município Então como a redução da testagem Claro que os números de novos casos A cada dia vai reduzindo A gente chama essa atenção Porque as pessoas podem estar vendo Que essa baixa em GQR Não quer dizer que a pandemia por lá acabou Pelo contrário E o agravante é que lá Comércio está aberto totalmente Os bares Então a gente pode ter Daqui a 15 dias Os números mais crescentes Maiores em GQR Isso a gente está acompanhando Tanto GQR quanto Itapatinga Itapatinga A gente vai colocar Itapatinga Hoje aqui no nosso boletim Mas justamente pela dificuldade De acesso dos dados Da Covid-19 lá em Itapatinga A gente não conseguiu trazer para você A informação detalhada Então para não passar a informação Que não tenha os dados Firmados, os dados verídicos A gente preferiu não colocar aqui no boletim Mas a gente vai buscar Durante essa próxima semana que vier Colocar Itapatinga Para a gente ver como está A situação lá no município Agora vamos falar de Vitória da Conquista Como é que foram os números Como é que estão os números Nas últimas 24 horas? Os números estão crescendo Assustadoramente aqui na cidade Vocês vão ver na próxima tela Os dados para Vitória da Conquista Do boletim atualizado da Covid-19 Vamos lá? Lembrando que esse boletim Tiago foi divulgado ontem Pela Prefeitura Municipal Aqui do município da cidade Os casos notificados em Vitória da Conquista Já são 26.514 Os casos confirmados 5.555 Destes 1.522 foram confirmados Laboratorialmente E 4.033 Confirmados por testes rápidos Os casos descartados São 11.876 Em investigação ainda temos 5.657 casos Em recuperação já são 476 Os recuperados Chegando aí próximos 5.000 4.975 E os óbitos Nas últimas 24 horas Foram registrados Mais 3 óbitos Mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês A curva dos óbitos Aqui em Vitória da Conquista Voltou a média Dos 3 óbitos por dia Voltou a média Dos 3 óbitos por dia São 104 óbitos Registrados aqui no município E agora a curva Como é que anda Aqui tá ascendente Tá ascendente A média de casos Subiu bastante Aqui em Vitória da Conquista Vocês vão ver aí Olha só A gente sempre coloca Que a abertura do comércio Como o inicio Dessa escalada Da curva No dia 1º de junho Eram 159 casos confirmados E depois de todas As medidas Essas situações Os casos cresceram bastante E hoje nós temos 5.555 Como eu acabei De falar pra vocês A média Eu peguei aqui Do nosso último boletim Que a gente mostrou Aqui que eu conversei com você E mostrei o pessoal de casa Na semana passada Essa média De casos confirmados Nos últimos 30 dias Eram de 73 novos casos Por dia Hoje A nossa média Você já vê aí na tela Olha só São 96 novos casos Confirmados por dia Se a gente continuar Desse nível aí Com quase 100 casos Confirmados por dia A gente vai chegar A 6.000 E passar dos 6.000 Fácilmente E a evolução Do crescimento de casos E óbitos Aqui na cidade Como é que estão Esses números Vamos agora O crescimento de casos Só pra gente fazer Uma comparação Com a semana passada Que a gente sempre faz Essa comparação Aqui no ESB Notícias No dia 27 de agosto Que foi a última vez Que eu estive aqui No telejornal Eram 5.149 casos Hoje Já temos aí 5.555 406 novos casos Em uma semana Aqui em Vitória da Conquista Uma média De 58 Novos casos por dia E essa média Está crescendo Cada vez mais Tudo aberto E a curva de mortes Vamos agora ver A curva de óbitos Aqui na cidade A última semana Que eu estive aqui O número de óbitos Tiago Foi no dia 26 Foram 93 óbitos Aqui no município Hoje nós já temos 104 óbitos Uma média Aí de 11 óbitos Da última semana Pra hoje E a média De óbitos Vamos dizer assim Nos últimos 7 dias É de 1,7 Quase 2 óbitos Por dia no município Apesar de a gente Ter ficado alguns dias Sem registrar nenhum Nenhum óbito Às vezes Quando passam 2 dias Voltam 3 óbitos Voltam 3 óbitos de vez 4 óbitos Aí compensam Aqueles dias Que não foram registrados Óbitos Vocês vão ver Na próxima tela É isso que eu vou explicar Pra vocês Esses dados Todos que a gente pega De óbito São baseados Nos dados divulgados Pela CESAB Tá? Na semana passada Era 99 casos 99 óbitos registrados Hoje 104 óbitos 5 óbitos Em uma semana Então essa média De óbitos Da entrada da conquista Tá crescendo Assustadoramente A gente espera Claro Que esses números Sejam reduzidos Mas é isso Mesmo que a gente informe Pra você aqui Ou Tiago No caso Durante a semana Informe pra você Que não foi registrado Nenhum óbito Isso não significa Que os números Estão estáveis E que a pandemia acabou Isso Hoje pode não ter Nenhum óbito registrado Mas amanhã tem 2, 3, até 5 óbitos A gente já chegou Pode chegar a registrar Então é interessante O pessoal não se descuidar Porque os números Às vezes podem enganar A gente em estarem zerados Em um dia Mas no outro Esse número subia Assim muito rápido Agora a gente fala Sobre a taxa de ocupação De leitos na cidade Vamos lá ver a taxa De ocupação de leitos Vocês vão conferir comigo Primeiro a gente sempre mostra Como é esse número De leitos aqui Em Vitória da Conquista Porque de acordo Está tudo azul Tudo azul Ainda bem Vai avançando Ou ela vai avançando Ou ela vai recuando Esses números de leitos Podem subir ou reduzir No nosso tal geral São 38 leitos clínicos E 41 leitos de UTI São 79 leitos São Vicente Com 40 leitos clínicos adultos 10 de UTI Totalizando 50 leitos E no HCC 20 leitos clínicos adultos E 20 leitos de UTI Adultos Totalizando 40 leitos Aí na próxima tela A gente vai ver A distribuição desses leitos Vamos ver agora A ocupação Que essa ocupação É de acordo com O boletim divulgado Pela Secretaria Municipal de Saúde Dos 70 leitos de UTI 57% ocupados E dos 98 leitos clínicos 38% ocupados Próxima tela A gente vai ver Essa ocupação De acordo com dados Da CESAB Olha só Dos 70 leitos de UTI 60% ocupados E dos leitos clínicos Dos 98 48% ocupados Tiago E agora Vem A ocupação geral A ocupação geral De pessoas internadas Isso Aquele panorama Aqui no município A ocupação geral Caiu bastante Na semana passada Estava em 69 Hoje está em 49 Dos 169 leitos 49% deles Estão ocupados Somando leitos de UTI E leitos clínicos Atualmente Nós temos 82 pacientes internados Na semana passada A gente tinha um número Acima de 90 Hoje a gente está chegando Próximo Aos 80 pacientes internados E agora A ocupação Por hospital É, e hoje nosso painel Está bem tranquilo Está azul A toda azul Semana passada A gente tinha um hospital São Vicente Mas não quer dizer Que a pandemia acabou Sim, vale ressaltar isso A pandemia não acabou E é preciso retomar Continuar com os cuidados E a gente lembra Que desde quando a gente Começou a divulgar Esse painel aqui No ESB Notícias O hospital São Vicente Sempre tinha Ou os leitos clínicos Ou os leitos de UTI No vermelho Hoje pela primeira vez Vale ressaltar Pela primeira vez O hospital Não está com essa taxa De ocupação tão alta Então vamos lá No hospital geral Dos 38 leitos clínicos 53% deles estão ocupados E dos 40 leitos de UTI 58% estão ocupados E esse número aqui Também caiu bastante A gente viu que o hospital geral De vitória da conquista Sempre acima de 60% 70% No hospital São Vicente Como eu já disse 40 leitos clínicos 43% de ocupação E dos 10 leitos de UTI 60% deles estão ocupados No hospital das clínicas Foi onde a taxa de ocupação Caiu bastante, né? Dos 20 leitos clínicos Apenas 10% deles Estão ocupados E dos 20 leitos de UTI No HCC 65% deles ocupados Então aqui no caso Dos hospitais Os leitos de UTI Que estão com a taxa Mais baixa de ocupação É no hospital geral De vitória da conquista E dos leitos clínicos É o HCC A gente volta a reforçar A gente volta a reforçar O hospital São Vicente Uma situação um pouco melhor Do que a gente vinha acompanhando Nos últimos meses Ok, Marcel Obrigado pela presença Marcel volta na próxima semana Trazendo esses detalhes Se detalhando A Covid-19 Em conquista e região Obrigado Bom trabalho Pois é Vamos dar de assunto E falar da greve dos Correios O que foi decretado Por tempo indeterminado Após duas semanas Sem acordo O Tribunal Superior do Trabalho Vai jogar greve O TST sugeriu aos Correios A renovação das 79 cláusulas Vigentes no acordo Coletivo da categoria E ofereceu à empresa Possibilidade de vetar reajustes Nas cláusulas econômicas A estatal negou Os funcionários dos Correios Estão em greve Desde o dia 18 de agosto Os grevistas São contra a privatização Da estatal Reclamam do que chamam De negligência Com a saúde dos trabalhadores Na pandemia E pedem que direitos Trabalhistas Sejam garantidos De acordo com a representação Dos funcionários da categoria As pautas apresentadas Não foram aceitas pelos Correios E por isso Eles não retomaram o trabalho No momento Todos os trabalhos dos Correios Estão precarizados Estamos mantendo A entrega de insumos hospitalares E os SEDEX Sabemos que a população brasileira Está sendo prejudicada Nesse momento Com essa greve Mas Essa greve não foi puxada Pelo trabalhador dos Correios E sim Pelo presidente Da instituição Nesse momento Em que mais de 100 mil pessoas Morreram de coronavírus Em que nós Deixamos As nossas discussões salariais Para o próximo ano O general Floriano Peixoto Puxou a categoria Para uma greve Como nunca se houve Antes no Brasil Hoje É uma das maiores Greves dos Correios Em todos os tempos Sem acordo Entre funcionários E empresa A greve dos Correios Irá a julgamento No Superior Tribunal do Trabalho De acordo com o Tribunal Na semana passada Houveram reuniões Entre representantes Dos trabalhadores E dos Correios Mas não houve acordo Para suspensão Da paralisação Num primeiro momento A vice-presidente Do TST Convidou Os Correios O representante Dos Correios E o representante Dos trabalhadores Em Correios Para uma negociação Onde manteríamos Os nossos direitos Adquiridos E não teríamos Reposição salarial Nesse momento Essa seria uma discussão Que ficaria Para um outro momento Os trabalhadores Visando Voltar A prestar O serviço Que prestam Para a sociedade Brasileira Aceitaram Prontamente A proposta Da ministra Mas O presidente Dos Correios Negou-se Até mesmo A sentar Na mesa de negociação Acompanhe agora As vagas De emprego estágio Para a vitória Da conquista E região O Cine Bahia Está ofertando Vagas de emprego Nas áreas De empregada Doméstica Mecânico De caminhões Atendente Balconista Soldador Ou serralheiro Em todas Essas profissões O único requisito É ter experiência Na área Vaga também Para auxiliar Administrativo Com ensino médio Completo Noções de pacotes Office E rotinas Administrativas Vaga também Para atendente Em telemarketing Necessário ter Experiência Em vendas E ser do sexo Masculino Os interessados Devem enviar Um currículo Com o número De CPF E PIS Sinalizando A vaga Pretendida Para o e-mail Cine Bahia Conquista Arroba Gmail E aguardar Um retorno Já o Instituto Olho Mágico Oferece vagas Para vendedora Com ensino médio Completo E experiência Anterior Em vendas E para gerente Operacional Necessário ter Ensino superior Completo Ou cursando A partir do sexto Semestre E habilidades Em redes sociais Os interessados Devem comparecer Ao Instituto Olho Mágico Localizada Na rua Cinharzinha Santos Número 237 Centro O frio Continua Nos próximos dias Aqui na cidade Vamos ver Como fica Tempo E temperatura E temperatura Para a vitória Da conquista E cidades Da região Céu com muitas nuvens E o tempo Fica nublado Mas não deve chover Em vitória Da conquista Os termômetros Registram a temperatura Mínima de 13 graus E a máxima De 22 graus Vamos conferir Como ficam O tempo E a temperatura Para outras cidades Da região Em Tapetinga O céu fica Parcialmente nublado E não tem previsão De chuva Para a cidade A menor temperatura Registrada É de 15 graus E a maior Pode chegar Aos 27 graus Céu parcialmente Nublado Na maior parte Do tempo Na cidade De Jequiê Por lá Os termômetros Variam entre 18 e 29 graus Céu nublado Mas sem previsão De chuva Na cidade De Mucogê A mínima É de 12 E a máxima De 24 graus No próximo bloco O quadro Imagem Movimento E o terceiro episódio Da série Desfiando o Cordel Num instante só Voltamos já Nossa gente No verso E na canção Na tinta No pincel No lápis E no papel No palco O chão A lente Nossa gente Ela se expõe demais O chefe deve estar pegando ela Ele bateu Mas ela provocou Ela só pode estar de TPM O machismo impregnado Na sociedade Diminui as mulheres E pode até acabar Em violência Já passou da hora De mudar Sua atitude O machismo É cultural A mudança Também Liberte-se Respeita as mina Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho O ESB Notícias Está de volta Bonita e perigosa Assim é a Serra do Marçal Situada na rodovia Que liga a vitória da conquista Ao litoral baiano O trecho da BA 263 Requer cuidado especial Só no primeiro semestre Desse ano Foram registrados 20 acidentes Com 7 quilômetros De extensão E altitude De 400 A 850 metros Um trecho da BA 263 Passa pela Serra do Marçal Na estrada Que liga a vitória da conquista Ao sul do Estado As curvas sinuosas Chamam a atenção Seja por encantamento Mas também Pelo perigo Cerca de 15% Dos acidentes Registrados Acontecem nesse raio De 7 quilômetros E muitos deles Até com vítimas fatais Onde tem envolvido Envolvimento De ciclistas Motociclistas também E até carros Veículos de transporte Mais elevados De acordo com dados Da Companhia Independente De Policiamento Rodoviário Estadual O trecho da Serra do Marçal Registrou 20 acidentes Entre os meses De janeiro e junho De 2020 O balanço Do primeiro semestre De 2020 Registrou uma redução De 16,12% No número de acidentes Em 2019 Foram 186 acidentes Com 44 mortes Em 2020 156 acidentes E 32 mortes Apesar de bem sinalizado E em bom estado De conservação Acidentes são comuns Aqui na Serra do Marçal Infelizmente A imprudência Por parte De alguns motoristas Continua sendo O principal motivo Das ocorrências Acidentes Aqui nessa área Ocorre principalmente Com prudência humana A questão do condutor Pelo excesso de confiança Que ele tem Na via E por muitos Também não compreenderem A dimensão Da sinosidade Aqui em virtude Do trânsito Ser executado Por pessoas Que não são Aqui da região De Vitória da Conquista A região sudoeste Nós temos Um tráfego Muito intenso De pessoas De veículos De veículos Que vêm De outras localidades Em especial De Goiás Do oeste Da Bahia E observamos Que uma parcela Considerável Desses acidentes Ocorre com pessoas Que não são Aqui da região Campanhas educativas São realizadas Pelo órgão Afim de prevenir Acidentes Quando chega setembro Mês dedicado Ao trânsito Os agentes Intensificam as ações Mobilizando toda a sociedade Nós temos Desde o início do ano Tem sido Um latente Da companhia Ela fazer As suas ações Educativas Nós tivemos Vários pitstops Para a vida Onde nós abordamos Os condutores De veículos E repassamos Para eles Todas as informações Relacionadas A via A questão de segurança E a gente observa Que muitos Realmente estão atendidos A essas observações Inclusive os dados Estatísticos Nos mostram Que neste ano De 2020 Nós tivemos Uma redução Em relação ao número De acidentes Ao número De vítimas E isso Nós acreditamos Também Que é justamente As nossas ações Preventivas Onde nós repassamos Aos condutores Essas informações Que são Extremamente importantes Quem dirige E passa Constantemente Pela Serra do Marçal Sabe a importância Dos cuidados Necessários Para trafegar Com segurança É sempre A gente está Olhando Freio Direitinho Pneus Você vê Que os pneus Meus Sempre Os pneus Novos Porque Já aconteceu De estourar Pneus Comigo Ali no pé Da serra Negócio De correr De motor A gente tem que estar Olhando Para não dar problema Porque aqui Não é um lugar Que não tem Muita opção Para você encostar O carro Para dar um problema Mercante no carro Você não pode parar Porque não tem Nenhum acostamento Mas eu sempre Mas eu sempre tenho Cuidado Todo dia Que eu vou sair De uma revisada Que mesmo Agora parei Ali no Marçal Tomei um cafezinho Dando uma olhada Sempre no carro Como é que estão as coisas A mensagem Que nós deixamos Para os usuários Da via É que a polícia militar Está sempre à disposição Para servir E proteger A todos Havendo necessidade Pode buscar um agente Da polícia militar estadual Que certamente Vocês serão Muito bem atendidos Quinta-feira É dia do quadro Imagem e movimento No episódio de hoje Uma arte Que sempre encantou A garotada Mas tem invadido Cada vez mais O universo dos adultos As histórias Em quadrinhos Você já deve ter ouvido Falar no manifesto Das sete artes Onde o cinema Foi reivindicado Como uma forma De arte E tornou-se Como sabemos A sétima É isso Ao longo do tempo Novas formas E expressões artísticas Surgem e evoluem E hoje nós vamos falar Sobre a nona arte Que possui uma relação Muito estreita Com a sétima É a arte Das histórias Em quadrinhos Narrar histórias Através de imagens Sequenciadas E essas histórias Podem compor Diversos gêneros Que vão desde As mais intensas Aventuras Passando pelo humor Romance Terror E até mesmo Erotismo Os famosos Rentais A indústria Dos quadrinhos Conta com vários Profissionais Além dos próprios Quadrinistas São editores Coloristas Gráficas Distribuidores Vendedores Além de possuir Diversos formatos E mídias Que podem ser As tirinhas Revistas Livros Webcomics Mas que tal A gente entender Um pouco mais Sobre como tudo isso Começou Para isso A gente vai Praticamente Cruzar a linha Do tempo Lá no século XV Por volta de 1450 Quando Johannes Gutenberg Inspirado nas prensas Que moiam uvas Para fabricar vinho Desenvolveu um sistema Revolucionário Que culminou Na disseminação Em massa Do conhecimento humano Que hoje Chamamos Imprensa Sátiras políticas Então começam A ser publicadas Aos montes Em jornais E revistas Trazendo caricaturas Acompanhadas De pequenos comentários Ou diálogos Que viriam A se tornar Os lendários Balões Mas as obras Consideradas Precursoras De fato Dos HQs Contemporâneos São criadas No século XIX Os Amores Do Senhor Jacarandá De Rudolf Topfer Publicado em 1827 E o livro Marx and Moritz De 1875 De William Bosch São consideradas As pioneiras Do gênero Mas como O universo dos quadrinhos Tem sido um campo De pesquisa Em crescimento De tempos em tempos Aparecem novas obras Histórias Versões Aqui no Brasil Até onde se sabe O primeiro trabalho Data da época imperial As aventuras De Inhoquim Ou Impressões De uma viagem A corte Do italiano Angelo Agostini É considerada A primeira história Em quadrinhos Do Brasil Em 1897 As tirinhas Norte-americanas Os Sobrinhos Do Capitão Também são publicadas Por aqui E muito bem recebidas Não demoraria muito Sairia o sucesso Infantil Tico-Tico Enquanto isso Lá no Oriente A imigração Ocidental Introduz cada vez Mais as caricaturas Satíricas Em obras Que antes Eram mais voltadas Para representações De lendas populares Paisagens E assim O estilo Se torna Cada vez mais híbrido No início Do século XX O artista Yasuji Katazawa Idealiza O mangá moderno Em 1929 A grande depressão Devasta A economia mundial Milhares de pessoas Ficam desempregadas E as indústrias Precisam encarar Uma crise Que até então Nunca havia sido Imaginada As revistas em quadrinhos Além de acessíveis Financeiramente Apresentavam um mundo Completamente diferente E todo esse movimento Impulsiona os primeiros Estúdios dedicados Exclusivamente A produzirem Esse tipo de arte Entre as décadas de 30 E 50 Personagens como Superman E Batman Fazem um sucesso Estrondoso E o gênero Super-herói Se configura Como o verdadeiro Paradigma Das revistas Em quadrinhos Nesse período É criada A Comics Magazine Association of America Institui o Comic Code Authority Ou simplesmente O Código dos Quadrinhos Uma forma de Autocensura Recomendada pelo Congresso Esse processo Modifica Completamente Os temas As cores E as palavras Contidas nas revistas Que passam até A contar com O selo de padrão Nas capas Pra vocês terem Uma ideia De como Essa era uma questão Séria Basta comparar A capa Da revista De horror Mr. Mystery De julho De 1953 Com a versão Que depois Foi aprovada Bem diferente Né? E nessa altura O mundo Já encarava Os mistos De medo E esperança Da Guerra Fria Os super-heróis Pareciam refletir Perfeitamente Todo o clima De uma geração É a ascensão Da Marvel E os seus heróis Humanizados Que enfrentam Problemas sociais E salvam O mundo Da miséria E da destruição O código Até sofre Modificações E tudo se torna Mais fluido E diverso Nos universos Das histórias E os storyboards Que são as sequências Desenhadas Dos filmes Usados pra guiar O diretor Também foram Influenciados Pelos quadrinhos E existe uma discussão Se eles devem Ou não Serem considerados Quadrinhos Já que eles Não são produzidos Objetivamente Com o intuito De serem O produto final E também não são Assim tão acessíveis Pra o público Mas não deixam de ser Peças incríveis Também Por hoje foi isso Até a próxima Obrigado Isaura Muito bom Top demais E no terceiro episódio Da série Desfiando Cordel O Teatro de Cordel Cordel Conta Teatro Mostra O Teatro de Cordel Lisboeta Ou Entremês É um gênero Da literatura dramática Presente em Portugal No século XVIII E engloba Mais de 500 obras Sua forma de publicação É semelhante A do folheto De Cordel Brasileiro Amarrados em cordão E eram apresentados Entre pratos De um banquete Ou entre as peças Do teatro sério Em 1964 Na Bahia João Augusto Juntamente com a Sociedade De Teatro dos Novos Marcaram a história Do teatro baiano João Augusto Percebeu no Cordel Uma fonte de inspiração Para a sua dramaturgia E para a sua cena Criando um dito Teatro de Cordel Que era como chamava As encenações Dos folhetos de Cordel Sem a interferência Na estrutura do folheto Mantendo na linguagem A rima E a métrica Obrigado Sal É a TV UESB Valorizando os artistas locais E fomentando a cultura O UESB Notícias Fica por aqui Para rever os nossos telejornais Acesse o nosso canal No Youtube Você pode mandar Sua sugestão Entrando em contato Com a gente Pelo nosso WhatsApp 3424-8763 Obrigado pela companhia E até mais Essa é a nossa bagagem Que trago E desapresento Neste exato momento Um tristeza Ao afirmar A arte do povo Que é para ser preservada Muitas vezes é descuidada De quem dela É para cuidar Mas minha luta É por amor Pois o Cordel É na verdade O RG A identidade Do nosso povo Que enquanto eu viver Preservo Para que tal rico legado Jamais seja rotulado Como espécie em extinção No!